Ele é bandido, pique Pablo Escobar Ela viu o DJ Dudu e fica louco pra sentar Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe Ele é bandido, pique Pablo Escobar Ela viu o DJ Dudu e fica louco pra sentar Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe Ele é bandido, pique Pablo Escobar Ele é envolvido, velhozinho envolvido Ele é bandido, pique Pablo Escobar Ela viu o DJ Dudu e fica louco pra sentar Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Ele é envolvido, velhozinho envolvido Novinha se prepara, tu tá correndo perigo Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe Prisou no moleque, na cintura um 3-5-7 O Dudu tá na pista, tá de chefe, tá de chefe O Luke manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk